Bom dia, bom dia, bom dia! Olha nós aqui, andando pela França, passando aqui por um desvio. A autoestrada estava interditada pelos dois sentidos. E nós saímos aqui pelo meio dessas casas, dessas vilas, e vamos ver até onde vai dar. Sabe que nós estamos aqui em manifestações dos agricultores, pelas melhorias que o governo está querendo dar. E nós vamos por aqui. Tudo calmo, tranquilo, domingo de dia, né? E até agora nós não vemos ninguém ainda. Uma piscina coberta, correu, que chique. Olha, um colega aí, ó. Está vindo por aqui também. Tem que passar por aqui, lá vem outro. Isabel Alonso? Não. Português, Geopitz. Santo Hilário. Miote, 60 quilômetros. O menino deve ter passado por aqui hoje, né? Não carregou as cabeças? Provavelmente, né? Carregou as cabeças em miote. Vem por aqui. E a paisagem está bonita. O que que está batendo um tiririnho, 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 aí? Vou te contar. Aí, embaixo da cama. Nós saímos de casa ontem, sábado, às sete horas da tarde. Correu tudo bem. Encontramos com a Dilso e a Jussara, o Dentinho, lá na Andamur. Onde fomos repostar. E eu vou ter que ver aquele tiririnho ali debaixo da cama. Teve-se ali nas minhas panelas. Bonita a paisagem, olha. Até parece que a gente está passeando em pleno domingo, né? Parece. Mas não é. É, as árvores vão começar a brotar já. O que que está ali na beira da estrada? De amarelo. Divirte. Ó. Ó, o cara montou na bicicleta. Tá parado ali no caminhão. Vai ser no semalto. Não está estacionado. Parou para comprar um pãozinho, né? Os quatro piscas. Não sabe para onde vai. Opa, subiu meio fio. Opa. Opa. Muito diferente, né? As vilas aqui da França. Sorteia de caminhões. Ah, aqui nesse buraco. Ó, as máquinas estão ali. Ah, mas deve ser obra, né? O Espanhol parou aí. Tá com a cortina fechada. Vai dormir ou vai almoçar, né? Vai fazer a pausa. Tô fazendo obras na igreja. Uma paz. Não vê um boteco aberto. Não vê nada. Ei, quebra-mola grande. Ui. As bolinhas pareciam um sofá. Outro. Tô cozinhando ovos e a mamu já tá aqui à espera. Olha só. A mamu tá aqui, ó. Tá à espera pra comer ovo, meu filho. Tá vigiando um pedaço de queijo dentro da sacola, tá? Minha mamu quer comer queijo. Minha mamu gosta de comer queijo. Carinha linda da mamãe. O Bel tirou o pelo. Olha que gacinha que tá. Vou mais um pedaço aqui. De um parking aí pra trás. Aqui é só a passarela ou o quebra-mola? Só a passarela. A pama tá tudo verdinha. As terras tudo viradas. Olha. Olha. Vamos lá. Os caminhões que vieram de noite ficaram Ah, deu um parque até grande, correio, ó Olha O cara com o cachorro É, veio bonitinho, cabia até bastante caminhões Falta muito pra entrar na autoestrada ainda? Não sei Mas enquanto tiver vindo caminhão de lá pra cá é porque não tá fechado ainda, né? Tá fechado Será que tá fechado a saída de New York? Não, agora é aqui já Então, mas eu tô fechado até lá A radar também tem bastante aqui, né? Olha o radar aqui, ó Esse branco aqui, ó Esse poste E aí O40 Congnaki Esse dormiu aí também Mais uma vila Vamos lá Eita, está cheio Olha que está a caneca Batendo lá em cima Vai ser algum pote ali A clave aqui Ixi, o que tem aí? Desvio Prepara-se para uma travessa A manharada está caminhando A manharada está caminhando A manharada está caminhando A manharada está caminhando A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL